E aí, Gabriel, essa bola não dá pra passar na posta, você não, hein? Gabriel! Pois é, galera, só lembrando que neste momento aqui nós estamos ao vivo aqui diretamente do estádio municipal aqui de Praia Norte, né? E só lembrando que eu vou botar o placar aí, começou agora um pouco, tem poucos segundos, viu? Poucos segundos que começou, mas eu vou mostrar aí o placar pra vocês, viu? Poucos segundos, se liga aí na parada aí, tá entendendo? Poucos segundos que começou, e o placar, olha aí, olha o placar aí, olha o placar aí, São Félix, 1x0, viu? Eu acredito que hoje deve ser uns 20. É o time massa, rapaz, o São Félix tem um time massa, um time massa, um timeão, time que leva a coisa a sério, tá entendendo? É time que... que todo jogo é como uma decisão. Esse é que é o time que quer alguma coisa, entendeu? Entendeu? Vai, vai! Que é o K11, camisa 11, o K11 é uma máquina. Olha, olha que esse jogador está chegando aí, olha. E aí, jogador, olha para cá. Pois é, cara, só lembrando que eu quero mandar um abraço aí para a galera de São Félix, viu? A galera de São Félix. Quem foi que está caído ali? Quem foi que machucou? Cuidado, tem que ter cuidado. O Taquarezinho, Taquarezinho. Taquarezúnio. O nosso amigo Taquarez, da folha do Tiracalça. É tudo, né? Boa, Gabriel. 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 Boa, Gabriel.